Matheus, não vale gritar, óh, 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 óh Aí, Matheus O Matheus tá com medo, hein, gente Eu, hein Tá gravando, pode gritar Ele vai fazer contar, gente Vamos contar junto Vamos contar junto, bora, tá junto Vamos fazer a contagem, Matheus Ok, tá pronto? Aqui vamos 3, 2, 1 2, 2, 1 Ah, Matheus, puta Puxa vida Meu Deus Viva, Matheus A pressão que tinha Aaaaaah Nossa, Matheus Aaaaaaah Nossa, você olha ali a cidade, olha o que isso Nossa, caralho Nossa A cidade é muito grande daqui Nunca mais, nunca mais Nunca mais Mano do céu Ah, Matheus, dá pra ver a ponta que a gente passa de doitona aqui Tá bom Mais A pressão é grande A gente passa A coisa aí A próxima Próximo passo é paraquedas, né? Aaaaaah Nossa, mano Aaaaaaah Meu Deus, o que aconteceu? O aaaah Aaaaah Aaaaaah Eu tô de boa Será que eu estou vivo ainda? Como foi? Tudo. Tudo bem. Olhe o pé. Olhe o pé. Olhe o pé. Olhe o pé.